Fala galera, beleza? Sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal e hoje trago para vocês a gameplay de Pro Evolution Soccer 2021 para o PS1, para o primeiro console da Sony. Pois é, um console com mais de 20 anos e ainda traz alegrias para nós graças a sua gigantesca base de fãs. O patch foi feito com base no InEleven 2002, foi lançado recentemente, falarei sobre isso ao longo da gameplay e se você quiser baixar o game você pode baixar no blog do canal ou mesmo direto do criador, do canal do criador desse patch que eu também coloquei aí na descrição do vídeo. O lugar que vocês baixarem, tanto faz, o importante é jogar, é se divertir. Ah, e é claro, o jogo funciona em qualquer emulador do PS1, seja no Android, na Raspberry Pi, enfim, qualquer lugar que rode PS1 certamente deve rodar esse patch. Eu estou jogando no PC, por meio do emulador e já tem tutorial ensinando a configurar o emulador do PS1. E agora sim, vamos lá, partiu o gameplay. E olha aí a tela de seleção de equipes, nós podemos ver aí várias seleções, Brasil, Argentina, Alemanha, Portugal, Espanha, França, Bélgica, tem até a Venezuela atualizada, isso é sempre muito bacana. Na parte de cima nós temos alguns clubes europeus também atualizados, inclusive farei um primeiro tempo aqui começando pelos clubes europeus e depois eu seleciono a seleção brasileira para vocês verem também como é que estão as escalações, beleza? Bora lá fazer um amistoso entre Liverpool e jogar contra, deixa eu ver, contra o Barcelona. O padrão é o mesmo, 5 minutos. Os estádios aparentemente não foram alterados, pelo menos não aqui nas fotinhos, então bora lá jogar em qualquer um. E olha aí as escalações, eu acho que está bem atualizado até, lembrando que essa versão aqui é a V1, ou seja, é a primeira versão, então pode ser que ao longo dos próximos meses, talvez semanas, possa aparecer novas atualizações em relação a esse patch. Por isso, eu deixei o canal do criador do game aí na descrição do vídeo e vocês podem acompanhar o trabalho do cara diretamente do canal dele. Nós precisamos valorizar as pessoas que ainda publicam patches do PS1, né? Está cada vez mais raro, então bora lá prestigiar o trabalho do cara, ok? Bom, vou deixar rola na gameplay aí para vocês. Bom, vamos ver quem formam o 11 inicial em cada equipe. Bom, vamos ver quem formam o 11 inicial em cada equipe. Bom, vamos ver quem formam o 11 inicial em cada equipe. Bom, vamos ver quem formam o 11 inicial em cada equipe. E aí galera, sensacional, né? Cara, ver o Win 11 2002 que serviu de base para esse patch atualizado para esse ano é sensacional mesmo, muito bacana. E levando em consideração a limitação técnica do PS1, vocês podem ver que não tem nada em HD aqui, né? É um console antigo, tem mais de 20 anos e tal. E mesmo assim, está muito legal as escalações tudo ok, os uniformes também. É claro que pode ter um ou outro bugzinho gráfico, alguma limitação que desagrade alguns de vocês. Mas quem é da velha guarda, quem jogou isso aqui lá na época da geração PS1, então eu tenho certeza que vai gostar desse jogo também. Eu sinceramente acho bem legal, já falei aqui várias vezes, né? O Win 11 2002 é o meu jogo de futebol favorito. Então em função disso, eu sempre fico feliz quando alguém lança algum patch novo com base no Win 11 2002. Muito show de bola mesmo. Eu vou deixar rola na gameplay e depois eu trago aí um outro amistoso com a seleção brasileira, beleza? Bora lá! Que bem regatea. O pão é largo. A caí do meu jogo de jogo. Muito obrigada. Goal, 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 goal! Un goal, 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 goal. ¡Un goal increíble! El resultado es 3 a 0. Bien, volvámoslo a ver de nuevo. ¡Llega y dispara! ¡Volda! Consegue escapar Pichuca Será saque de porta O público já cantava o gol Buen controle Pichuca Com a cabeça Está buscando a oportunidade Gol, 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 gol Vaya obra de arte O resultado é 4 a 0 Veamos a jogada unha vez máis Atrás e adelante Pronto galera, agora sim Fazendo uma nova primeira etapa Entre Brasil e Argentina Para vocês verem as escalações Eu acho que está tudo ok também Bem bacana Vale ressaltar mais uma vez Que o patch está na sua primeira versão E pode ser que receba atualizações Nas próximas semanas ou meses Então quem quiser acompanhar o trabalho Eu coloquei o link aí na descrição do vídeo Do canal do responsável Vocês podem baixar diretamente de lá também O patch, tá bom? Muito bacana Muito interessante Para quem gosta aí De um grande clássico do PS1 Dá para jogar no PS1 Mini Emulador de Android Raspberry No próprio console também É claro Enfim Dá para jogar até no celular PS1 é um console mais antigo Tem um emulador bastante otimizado Também Bem leve Então não será problema Para encontrar uma maneira De jogar esse game Tá bem bacana mesmo Então é isso aí galera Eu vou ficando por aqui Lembrando que na descrição do vídeo Também tem o link do blog Lá no blog você encontra Sei lá cara Mais ou menos uns 200 patch de PS1 Tem muita coisa legal lá Dá uma acessada aí na descrição do vídeo Usa o campo busca A famosa lupinha Que eu tenho certeza Que você vai encontrar bastante coisa interessante Tá bom? Então agora sim rapaziada Vou ficando por aqui E quem sabe aí eu ganho um like E ainda uma inscrição de vocês Um grande abraço a todos Muito obrigado por tudo E até o próximo vídeo Agora vai começar o encuento Chuta É um centro peligroso Disponha a sacar de banco E aí Um grande abraço a gente E aí O público já cantava o gol. 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 O gol, entrado, entrado, gol. O gol más impresionante. Acaba de empatar o partido. Bien, volvámoslo a ver de novo. Llega e dispara. O público já cantava o gol. O brazo, que brazo, que brazo, que brazo. Un auténtico gol de bandera. Ha marcado el del gol definitivo. Ha quedado visto para sentencia. Ha quedado visto para sentencia. Se impone así en un partido dramático.